A parte do Senhor é a igreja, pega a mão do teu irmão e dá uma chacoalhada, a vida da glória a Deus A queda, aleluia, que tu tá vendo que tu tá dando glória, pisa no pé dele, pisa no pé dela Vai entender que Deus tá nesse lugar, glória a Jesus Olha pro teu irmão e pra tua irmã, vou olhar de profeta e profetiza Fala pro teu irmão, pelejarão contra nós Mas não permanecerão Fala pro teu irmão novamente Toda essa arma feijada Contra a tua vida Não vai à frente Fala não vai à frente, não vai, não vai Só que a querida não é Deus Não vai Pega a mão do teu irmão novamente Pega a mão dele Pega a mão forte e espera Fala assim, todo esse laço com tua família Já foi quebrado hoje Toda essa maldição Já foi quebrada hoje Toda essa perdiçaria Já foi quebrada hoje Glória a Jesus Livre de Daniel Capítulo 6 Deus é maravilhoso Eu poderia lhe deixar vim nessa atentividade Amém? Glória a Deus Onde a fala são nossos amigos Pastor Gerson Maraima Nosso amigo Robert Que é maravilhoso Quem achou? Quem achou? Quem achou? Quem achou? Quem achou? Levanta o abril para mim ver Quem achou? Quem achou? Meu Deus Mal pro teu irmão Misericórdia Meu Deus Não consegue achar a palavra Capítulo 6 Ele diz assim E pareceu bem Que pareceu bem Daniel Daniel Quais estes sagafas Desse conta para que o rei Não sofresse dano Então o mesmo Daniel Se desviu Ou deixe o presidente Me achar Por que? Nele havia um espírito Pega a mão do teu irmão Falta o teu espírito excelente Nesse dia de hoje Pergunta do teu irmão Pega a mão dele Pega a mão dela Pergunta como está tua vida hoje Fala pra ele Como está tua vida hoje? Glória Cadê o irmão pra dar um somzinho aqui Basta o meu irmão aqui Da guitarra aqui Mula guitarra correu? Glória Olha aqui pra mim rapidamente Vê